E a nossa convidada de hoje, a artista plástica Edilma Dias, traz dicas pra gente. Edilma, muito obrigada pela sua presença. Tudo bem? Bom dia a todos. É matéria-prima, certo? Matéria-prima, isso, exatamente. Nada de parar no lixo, então. Nada de parar no lixo. Tem muito material bom, né, que a gente pode aproveitar, fazer muita coisa bonita, reutilizar, ajudar o planeta, fazer coisas diferentes, exclusivas. Olha, tem coisa melhor, gente, de falar assim, imagina, o pessoal vai na sua casa e fala, que lindo, onde você comprou? Eu que fiz. Eu que fiz. Olha que legal. Eu que fiz. Perfeito, o que a gente vai ensinar pro pessoal hoje? Olha, esse aqui é um porta-bijuteria, tá? Então, as moças que estão nos acompanhando, sabe aquele monte de biju? Brinco, pulseira, corrente. Exato, né? Então, tá tudo aqui pra você organizar. Tá tudo aí, exatamente. Que legal, o que eu vou precisar pra fazer esse trabalho? Olha, no caso, você vai precisar de uma placa de MDF, aí no caso, o tamanho da placa depende... É a quantidade de coisas que você vai colocar. Exatamente, depende da utilidade e do gosto de cada um. Se tem muita bijuteria, quer uma placa maior, quer uma plaquinha menor, né? Ah, eu só vou fazer pra colocar anéis, eu posso fazer uma menorzinha. Exatamente, uma menorzinha, tá? Se não tem muita biju, acha que esse tamanho tá grande, eu quero um pouquinho menor, pode fazer. Tem muita bijuteria, pode fazer também maior, né? Depende de cada pessoa. A minha placa vai ser uma grandona. Ah, então. A gente adora, né, gente? Então, você tem que ser o dobro do tamanho, né? Então, tá bom. Então, no caso aqui... A minha placa de MDF. Isso, uma placa de MDF. Tá, no caso aqui, eu já até passei uma base branca. Tá, então eu vou passar uma base branca na minha placa. Vamos falar todos os materiais, pra o pessoal acompanhar? Então, a minha placa de MDF. A placa de MDF, tecido de algodão, estampa desejada, né? E aí, gente, olha, estampa tem muita, viu? Exatamente, a estampa, o gosto da pessoa, né? Um gosto muito pessoal, a estampa. O chatom, que é essa pedrinha que vai aqui no meio pra dar acabamento, tá? Também a cor que a pessoa quiser, combinando com a estampa. Ah, que eles parecem, lembram joias, né? Exatamente, né? O chatom, cola branca, tinta PVA branca, termolina, uma tinta vermelha, uma tinta PVA vermelha, um verniz fosco, um verniz acrílico fosco, tesoura, cola quente, tá? Tá, um pincel chato de serra das duras. Tá, então aquele de cabinho amarelo. Isso, um pincel chato de serra das macias, né? Um martelinho, uma pecinha metálica, pode ser até um preguinho, um pedacinho de arame, que é pra gente, no caso, ela vai ser usada pra aquecer e furar a pete. Ah, tá? Lápis, uma lixa de unha e um rolinho de espuma. Ok. Vamos fazer o seguinte, gente, ai, não acompanhei, o pessoal vai passando os materiais pra você e qualquer coisa você liga pra gente também, a gente dá todas as informações. Isso. Então tá, todo material anotado, você falou que passou já uma mão de branco aqui na minha peça. Isso, então o primeiro passo seria, já passei pra adiantar, que eu sei que aqui nós temos o tempo é curto, não é isso? Então, ele não é uma peça difícil, é uma peça fácil de fazer, então no caso seria o quê? Umedecer esse rolinho, olha, na tinta PVA branca e passar só uma de mão sobre a placa, sobre toda a placa, tá? Feito isso, aguarda a secagem, seca muito rápido, uns 15 minutos. Nossa, rapidinho. Rapidíssimo, tá sequinho, né? Tá seco, nós vamos fazer o quê? Cortar o tecido. Dependendo do tamanho da placa, vai ser o tamanho do tecido. A placa vai ser o molde pro tecido, né? Então, olha, vamos pegar o tecido, coloca a placa sobre o tecido, que é pra você riscar, ter o molde, né? Olha. Coloca a placa, com o lápis você faz o contorno da placa, tá? Você risca em volta, que você vai ter o seu molde. Ok. Ok? Feito isso, o próximo passo é o quê? Nós vamos impermeabilizar esse contorno, tá? Do tecido onde foi riscado, pra quê? Pro tecido, como ele é algodão, não desfiar, quando for fazer o trabalho. Entendi. Eu vou impermeabilizar com o quê? Com a termolina. Certo. Eu pego a termolina. Eu pego a termolina. Você vai aplicar só uma demãozinha de termolina, só no contorno do lápis, tá? Pode usar esse pincel mesmo de certa dura. Então, olha, com a termolina você vai passar só no contorno, olha. Tá. Tá? Se você reparar, gente, deixa eu ver se dá pra mostrar. Pode mostrar. Você vai perceber que tem um risco aqui, ó. Tá vendo? O risco do lápis. Então, você vai passar a termolina aqui, né? No risco. Uhum. Isso. Passa a termolina só sobre o contorno, tá? Então, contorna todo o risco que você fez com o lápis, tá? Só sobre o contorno. No meio do tecido, não há necessidade, não precisa. Ok. Contornou? Aguarda a secagem novamente. Uns 15 minutinhos também já é o suficiente pra secar. Você vai cortar sobre essa linha que você fez com o lápis. E aí, não tem risco do seu tecido desfiar? Não vai desfiar. Ai, ótimo. Fica até, olha, fica engomadinho, olha, percebe? Olha aqui, ó. Fica durinho. Fica. Verdade, muda até a textura do tecido. Muda até a textura do tecido. Fica mais fácil até pra cortar, pra você manusear, pra colar na peça. Tem gente que tem um pouquinho de dificuldade de cortar, ai, fica até mais fácil. Isso, pra quem não tem muita intimidade com a tesoura, né? Então, você vai recortar sobre essa linha do lápis que você fez. E que já passava uma demão de termolina. Ela demora pra secar a termolina? Não, demora uns 15 minutinhos também, tá? E quando o tempo tá assim, um dia ensolarado, gostoso como hoje, depende muito da temperatura, né? Quanto mais quente, é tanto qualquer tinta, cola, seca mais rápido. É, dá pra você fazer assim, né? Você passa a termolina, daí vai adiantando o outro passo, né? E aí vai fazendo tudo, vai ganhando tempo ainda. Isso, vai ganhando tempo, exatamente. Então, ela recorta. Certo. Você recorta sobre o lápis. Então, você vai ter aqui o seu retângulo, né? Olha, às vezes, sempre fica, por mais que a gente meça com lápis, tal, recorta, sempre fica uma rebarba. Tá. Um pedacinho de tecido sobrando, por isso que nós usamos a lixa pra unha pra fazer esse truquezinho, tá? Então, olha, tá seco a placa, o branco, cortamos o tecido, nós vamos usar agora cola branca, com esse mesmo pincel de cerda dura, nós vamos passar cola sobre a placa, tá? Então, passa uma camada fina de cola, bem fininha, não precisa ter excesso de cola, tá? Porque uma dica, um truque, se você deixar muita cola, uma camada espessa, ela mancha o tecido. E aí você está com o seu trabalho. E quando fica o tecido, fica manchado. Ah, mas não tem quando secar, desaparece, some? Não. Vai continuar manchado, vai ficar aquela manchinha lá no tecido, tá? Tá. Então, não tem pouca cola, a gente vai colar. Pouca cola é o suficiente. Olha, uma demãozinha, olha, uma camadinha de cola fina, bem esticada, tá? Sobre a plaquinha. Então, você vem, olha, você vai pegar o seu tecido, você coloca, né? Você vê mais ou menos a extremidade, de extremidade a outra, você posiciona e com um paninho macio, olha, eu sinto um paninho macio branco, por quê? Porque no caso um tecido, olha, que na estampa dele tem muito branco, o fundo dele é muito branquinho. Isso, é claro. Se usar um tecido colorido, vai manchar. Ah, tá. E não é legal você usar a mão, porque a sua mão também pode ter alguma pureza e isso já é o tecido. Isso, a mão também pode ter, é, o suor da própria mão, você tá mexendo com tintas, com materiais e tudo, sempre a mão fica um pouco suja, né? Sim. Então, o paninho branco, olha, você passa, que cola, o pano fica esticadinho, tira bolhas de ar que estiver embaixo, tá? Então, o paninho é pra isso. Você vai empurrando o tecido com o paninho, fica bem esticado, olha, bem coladinho, olha. Aqui já tá um prontinho, ó. Ah, certo. Tá? Então, vai ficar assim. Desse jeito. Desse jeito, olha, tudo coladinho, bonitinho. Tiver alguma sobra, algum pedacinho, ficou uma pontinha maior de tecido, é que vai usar a lixa pra unha. Certo. Vocês vão usar, ele vai dar uma lixada sempre nesse movimento, olha, de cima pra baixo. Tiver alguma rebarba sobrando, de cima pra baixo, você vai lixar e ele sai. Corta certinho, rente bonitinho, tá? Feito isso, o próximo passo desse acabamento lateral, olha, aí tá em vermelho por quê? Pra combinar com a estampa do meu tecido, tá? No caso, se você tivesse um tecido que fosse mais predominante, o azul, o laranja, o verde, você vai usar cor que combina com a estampa que você tem, tá bom? Então, a tinta PVA vermelha, um pincel de cerda, olha, macia, você vai molhar na tinta e você vai dar esse acabamento lateral aqui, olha. Tá. Ok. Passa duas demãos dessa tinta. Tá, duas demãos. Duas demãos. Você dá uma primeira demão, 15 minutinhos também é o suficiente, tá seca. Tá, detalhe, é tinta base de água pra lavar o pincel, todo o material que tá sendo usado, cola, a PVA vermelha, tinta branca, termolina, é tudo material a base d'água pra lavar o pincel, pra limpeza dos pincéis, tá? Tá bom. Então, duas demãos da tinta vermelha, guarda secagem de 15 minutos de uma demão pra outra, tá sequinho. Tá, nós vamos fazer o quê? O próximo passo. A placa fica aí reservada. Nós vamos cortar a garrafa pet pra fazer esses nichos pra colocar a bijuteria. Entendi. Tá. Então, e também... Você pegou aquelas menorzinhas, né? Isso, peguei as menorzinhas por causa, olha, é uma tesoura de ponta fina, tá? Você faz um furinho na garrafa, é super fácil de cortar, de fazer. Você introduz, olha, a tesoura na garrafa e você vai cortar nessa própria linha que tem no fundo da garrafa. A linha que já vem mesmo na garrafa. Na linha que já vem na garrafa, olha. Tá super fácil, olha. Corta. Tá? Corta aqui na linha do fundo, ó. Vai ficar o quê? Uma pecinha assim, olha. Uhum. Tá? Você vai ter essa peça aqui, esse molde. Tá. O que nós vamos fazer? Pra fazer esse, tá vendo que faz um desenho parecendo uma florzinha? Que são pétalas de flores, olha. Você arredondou, né? Ah, tá. Olha aqui, ó. Tá? Vai ficar assim. Então você arredonda com a tesoura? Isso, então com a tesoura nós vamos arredondar. Então você vai pegar, olha, de canto a canto e vai fazer, olha, você vai dar uma entradinha aqui, olha. Arredonda aqui, dá pra ver? Dá. Olha. Vira aqui, olha, arredonda aqui, sobe, volta aqui de novo. Aproveita os próprios gominhos na garrafa, né? Os próprios cantinhos nós vamos recortar, olha. E vai dar esse efeito de pétala, tá? Então finalizando vai ficar assim, olha, vermelhas e azuis. Tá. Tá? Ah, e não tem a garrafa colorida, eu posso usar a branca, a transparente, né? Exato, pode usar a cor que quiser. Tem a garrafa verde, tem a transparente. Usa a cor de garrafa que quiser, tá? No caso eu usei até esse tecido, olha, você vê que ele tem muitos tons de vermelhos e azuis, por quê? Porque eu quis usar a garrafa vermelha e azul. Tem a garrafa verde, aproveita os álbuns. Exatamente, tem a garrafa verde, aproveita os álbuns. Tem a garrafa verde, aproveita os álbuns, é transparente, pode usar um tecido bem mais colorido, então, entendeu? Tá. Tá? Olha, recortei, vocês vão pegar, olha, como eu falei, ou um preguinho de repente, ou um arame. No caso eu tenho já essa pecinha em casa, como eu trabalho muito, então já confeccionei essa peça pra me facilitar. Pra facilitar. Então vocês aqueçam ou no fogo, ou com isqueiro, e vão fazer um furinho, olha, na pet, olha, aquece e fura. Vai furar fácil, gente. Tá, furar super fácil, ó, tá vendo? Essas peças que são colocadas, olha, que estão nessa posição, vocês vão furar aqui do ladinho. Tá. Tá? E essas peças aqui que estão na horizontal, vocês vão furar no meio, essa pecinha aqui, ela é furada no meio, o furinho dela é aqui, olha. Então assim, se a sua peça for ficar em pé assim, você vai furar aqui. Na vertical. Se a sua peça for ficar deitadinha, você vai furar aqui do lado. Isso, tá? Foi onde ela virou. Tá. Ok? Ok. Alguma dúvida quanto a isso? Não, tá tranquilo. Não, você tem direitinho, tudo certinho. Vou fazer o passo a passo aqui, tirando as dúvidas. Tá bom, então. Feito isso, recortei quantas peças eu preciso, se cinco, se dez, se são só três, tá? Minhas peças estão recortadas, as pets? Mas o próximo passo é o quê? Eu vou fixar essas peças na placa. Como? Vou fixar como? Com o preguinho. Tá. Tá? Então, olha, no caso eu vou pregar essa aqui. Você vai pegar o preguinho, olha, introduz aqui no orifício da... Eu fiz na pet com o ferrinho, tá? E você vai com o martelinho, você prega, tá? Você bate. Fazer um pouquinho de barulho, tá, gente? Não, não é problema, não é problema, não é problema isso que é mais alto. Olha, você prega com o martelinho, você bate, prega, tá pregadinho, olha, fixei a minha pet no lugar onde eu quero, tá? O que nós vamos fazer agora? Fica feio esse prego aqui aparecendo, né? Não tem graça nenhuma, né? Fica muito feio. Então, o que nós vamos fazer pra dar acabamento aqui? Nós vamos colar o chatom em cima, olha, na cabecinha aqui em cima do prego, nós vamos fixar esse chatom com a cola quente. Ah, uma gotinha de cola quente. Uma gotinha de cola quente no chatom, olha. Cola quente, você vem, fixa aqui em cima sobre o prego, a cabeça do prego, olha, e dá o acabamento da peça. Ah, que legal. E aí eu vou fazer isso em toda a minha peça? Toda a peça, tá? E aí, acabou já? E tá pronto. E tá pronto o seu pote de bijuteria. Ah, adorei, gente. Olha, uma delícia, hein, fazer essa atividade, tem certeza que você gostou. Seu contato pro pessoal que estiver em casa. Ai, quero aquele passo a passo, não entendi, ou quero saber mais dos trabalhos. Ah, tá. Pode entrar em contato pelo 11-221-613-13, 11-9-844-49-2478, ou pelo Face. Tá bom. Ok? Dilma, obrigada, viu? Volte sempre. Obrigada a você. Seja bem-vinda aqui ao Vida Plena. Obrigada. Adorei o trabalho. Olha, quanta coisa ela fez, ela vai trazer mais novidades pra gente em breve. Seja bem-vinda. Obrigada. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda Adriana Zanotto